De todas as rodas, né? Olha só, você pode fazer uma janela, uns pregos e parafusos e até usar os das rodas. E além disso, esse trem é ótimo para guardar seus lápis e canetas. Deixa só. Muito bem, todos a bordo! Hora de ir embora, hora de ir embora! Ah, por hoje é só, pessoal. A minha hora de criar coisas acabou, mas a sua está só começando. Então, até a próxima. Está na hora de colocar as coisas de volta na caixa. Pessoal Brasileira, Fox Mundi. Tchau. Amém.